E sete pessoas foram detidas durante o protesto que acontece neste momento na região de São Mateus, na zona leste da capital. Vamos falar com a repórter Carla Rodeiro, que está na delegacia que investiga o caso e tem outras informações. Carla? Olha, as sete pessoas que foram detidas estão sendo interrogadas neste momento, mas pelo menos um homem já era procurado pela polícia por receptação de objetos roubados e deve permanecer preso. Cerca de 150 pessoas bloquearam esta tarde ruas ali no Jardim da Conquista, aqui na região de São Mateus. E também atearam fogo em pedaços de madeira. Seria uma reação a uma operação da polícia que na quinta-feira trocou tiros com suspeitos de roubar um caminhão. E nesse tiroteio, um adolescente foi baleado e morreu. Bem, durante a manifestação desta tarde, o comércio manteve as portas fechadas. Mas neste momento, a situação já é tranquila. Agora, um outro grupo de manifestantes bloqueia agora a rodovia Regis Bittencourt, no sentido São Paulo, na altura da cidade de Embu das Artes. O protesto é pela morte também de um adolescente durante um roubo. Estela? Sobretor. Segura. Sobretor.